Meu nome é Tânia, eu sou da cidade de Cuti, estado de São Paulo. O meu sonho verde é viver, para ter a experiência de ver a humanidade com mais consciência ecológica da natureza, com respeito à natureza, com menos destruição e consciência da importância do equilíbrio ecológico para a saúde, não só do planeta, mas de todo o universo. Obrigado.